Imagens divulgadas pelo próprio Pet Shop. É possível ver a funcionária dando banho e fazendo tosa no animal. Mas logo, Laurice Damasceno começa a dar socos, empurra, puxa e enforca a cachorra. Ela cai, a mulher a pega e a joga na mesa. A cachorra começou a passar mal, foi internada e morreu no dia seguinte. E aqui logo na entrada a gente já vê, ó, garrafas. Sabe por quê? Ela amava brincar com garrafas. Essa aqui está até mordida, ó, sinais dos dentinhos dela. E várias garrafas estão aqui porque os donos querem manter as lembranças dela, porque ainda está muito recente. Olha, gente, que cena triste. As donas, a Lau, as donas ao lado da caminha, mexendo com os brinquedos da luma, porque quem tem um cachorro, quem ama os cachorros, animais, gatos, tem um sentimento diferenciado. É como se fosse parte da família. A luma, ela veio para a gente por 45 dias. Então, a minha filha viu pelas redes sociais uma blogueira famosa que levava os cachorros dela lá, nessa clínica. A luma ainda tinha um pacote de banho. Esse banho, nesse mesmo lugar agora, quando saiu da clínica, era o segundo banho da luma. Lá. Primeiro banho, você sentiu alguma diferença na luma? Eu não percebi nada. Só que, quando eu vejo as imagens agora, eu vejo que minha filha entrega. Quando minha filha entrega, ela meio que vem para mim. Fugindo. Quando que a verdade veio à tona, que você descobriu que não foi uma queda da mesa? Eu ia na delegacia com um advogado para poder ter acesso, porque eles não tinham me passado. Aí, ontem, eles foram e me passaram as filmagens. A luma pode ter sido, então, a cachorra que evitou que outros animais sofressem. Eu acredito que sim. Eu creio que outros cachorrinhos, ela fez isso, porque, assim, tem relatos de outras pessoas que falam que o animal estava com um comportamento diferenciado. E eu acho que não foi a primeira vez que ela possa ter feito isso, porque a crueldade que ela fez... E vocês querem justiça? Eu quero justiça. Eu quero que seja apurado. Não vai trazer a minha luma de volta. A nossa família vai continuar com um buraco, mas que isso não seja em vão. Que todo o sofrimento que a luma passou, que a gente passou, que a gente está passando, que mais nenhuma família passe por isso, que nenhum animal passe e sofra como a luma. E nós fomos até a DEMA, a Delegacia de Meio Ambiente, que é a delegacia responsável por esse tipo de investigação. E, segundo a delegada do caso, ela já ouviu a Josineuma, que é a dona da luma, ouviu também uma testemunha e a dona do pet shop. Além dessa suspeita, outras duas pessoas também serão ouvidas. E, até o momento, ninguém foi preso. Pelas imagens, há indícios de que houve maus tratos, mas eu preciso que o laudo comprove a causa da morte. Se as ações que constam na imagem provocaram a morte. Segundo a dona do pet shop, a Laurice, suspeita das agressões, era prestadora de serviços e trabalhava lá há cerca de três meses. Nas redes sociais, o pet shop disse que não compactua com o que aconteceu, que a suspeita foi dispensada e que está ajudando a polícia a resolver o caso. A loja também disse que está dando apoio à família. Nós tentamos falar com a mulher, que agrediu o animal. Agora vamos tentar falar com a agressora, ver se ela tem alguma coisa a dizer em relação a essas agressões. Não tem justificativa, está chamando. Vamos ver se ela atende. Segundo a delegada, independente das imagens, ela precisa do laudo para saber exatamente o que causou a morte da Luma. Apesar das imagens estarem claras, o que a gente está investigando é o resultado final, é a morte do animal. Então, quando ocasiona a morte, a pena é mais grave, então eu preciso investigar a causa da morte também. Esse crime cabe prisão? Hoje, com a lei sanção, há três anos, a pena para o crime contra maus tratos de cão e gato tem pena de prisão até cinco anos. E no caso de morte, a pena ainda aumenta.